Estou aqui com o pastor Glênio Paranaguá e vamos falar sobre religiosidade e a cruz de Cristo. A gente vai entender um pouco sobre o que é religião, o que significa esse conceito e o que de fato a cruz de Jesus traz a respeito do descanso para as nossas almas. Você que está aí se sentindo cansado e sobrecarregado, você que talvez esteja passando por aquele peso da religião, o que de fato a cruz de Cristo traz para nós. Pastor Glênio, seja bem-vindo mais uma vez, mais um ano aqui na Consciência Cristã. É um prazer muito grande. A Consciência Cristã já é o terceiro ano que eu estou aqui e tem sido um impacto muito gostoso poder participar e ver o que Deus está fazendo por meio da sua palavra. Pastor Glênio, falando sobre religiosidade e a cruz, religião é diferente da cruz de Cristo e da obra da cruz? Completamente. Religião é o esforço do homem. É o homem tentando se religar com Deus através dos seus méritos, através da sua justiça própria, através das suas boas obras. Isso é cansativo. Isso pesa. Religião é aquilo que Caim fez. Trazer os frutos da terra, fruto do seu suor, para ser aceito por Deus. E isso tem causado um estresse nas pessoas. O Evangelho não. O Evangelho é o que Deus fez em Cristo. É o que Deus realizou por meio da obra de Jesus Cristo. Enquanto que a religião põe o sujeito na execução para ser aceito, como se fosse um alpinista que vai alcançar Deus no último degrau, o Evangelho é Deus nos alcançando através de um elevador. Ele desce até o porão da nossa existência e nos pega e nos leva a experimentar não só o perdão dos nossos pecados, que é importantíssimo, mas também a nossa morte com Cristo. Porque o grande problema nosso é que nós herdamos uma natureza de Adão que precisa ser crucificada. E isso é Ele que faz. Então a religião é muito cansativa. Agora o Evangelho é descanso. Por isso que Ele disse assim, Venham a mim, todos vocês que estão exaustos, cansados, oprimidos. Eu vou aliviar vocês. E Ele usou uma figura que é uma figura muito importante. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Que jugo é este? Que eu acredito que Ele e eu estávamos juntos naquela mesma canga. É a cruz. A cruz é o lugar onde Ele desmancha o velho e constrói na ressurreição o novo. Lázaro, isso é maravilhoso. Quando a gente fala sobre religião, religiosidade, existem grupos de pessoas que encaram essa... Quando nós combatemos essa religiosidade pesada, tem pessoas que confundem isso com a ideia de... Então, eu não preciso frequentar uma igreja, eu posso ficar isolado, eu posso... Qual seria, então, a maneira de reconhecer que, de fato, ao lutar contra a religião, eu estou lutando, na realidade, contra a congregação? Você sabe, Lázaro, a confusão está em que a gente dá valor ao copo e não à água. Ao continente e não ao conteúdo. Evidentemente que a igreja tem um papel fundamental. A reunião dos santos é importantíssima. Agora, o problema é quando nós fazemos com que esse sistema seja a realidade espiritual. A religião é o esforço do homem para alcançar Deus. O evangelho é a graça de Deus alcançando o homem. Agora, nós não podemos nos separar da reunião do corpo de Cristo. Ela é orgânica, mas não pode ser religiosa, no sentido da meritocracia, no sentido do esforço pessoal. Mas tem que ser mediante a graça. A leveza da reunião é uma coisa maravilhosa. A comunhão dos santos, o partilhar de uma vida comunitária. Agora, quando você faz o sistema se tornar uma espécie de camisa de força para controlar as pessoas, por questões de usos e costumes, por questões de legalismo, isso aí é adoecedor. Agora, a comunhão dos santos, a intimidade. Hoje o reverendo Nicodemos falou aqui sobre como ser cheio do Espírito Santo. Como? Falando. Falando o quê? Falando a palavra de Deus. Louvando. Louvando com os cânticos espirituais, entoando. Como se faz? Dando graças a Deus por tudo. Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Em todas as fases da vida. Na família. Nos negócios. O tempo todo. Isso vai transpirar o evangelho. E não uma imposição. Não uma cobrança. Essa coisa que você põe cabresto, né? Eu gosto muito de uma ilustração que é bem interessante. O cachorro pode andar com você ou na coleira ou na intimidade. O cachorro da coleira, ele só anda com você porque você mantém ele preso na corrente. Na correia. Agora, o cachorro da intimidade. Você anda, você manda ele parar, ele para. Você disse que eu vi isso de uma pessoa numa padaria. E ele disse, olha, fica aqui. Eu vou lá entrar. O cachorrinho sentou e ficou ali. Ele entrou, fez as coisas. Daqui a pouco ele saiu e disse, vamos embora. Para agora. Ele parou. E aí, vamos atravessar a rua. Ele atravessou. Eu quero isso com o Senhor. Eu não quero ser conduzido por uma guia de sistema de pessoas que vão me aprisionar. O evangelho é lindo, é maravilhoso. A religião é uma praga. Então, para nós finalizarmos nossa entrevista, olhando para aquela câmera, se o senhor fosse aconselhar alguém que está aqui nos assistindo a buscar essa fé, a fugir de uma religiosidade. Talvez essa pessoa esteja buscando experiência em alguma igreja, em algum local. Como ele pode identificar que, de fato, ele encontrou o corpo de Cristo sem essa religiosidade? É quando você crê na suficiência de Jesus Cristo. Jesus não veio para nos colocar bitolas. Ele veio para nos libertar. O Filho do Homem se manifestou para nos libertar. Então, se você tem um sistema que lhe aprisiona pelo medo, pela culpa, pela vergonha, pelo dever ou pelo interesse, essas cinco características aqui são aprisionadoras. Muita gente está lá porque tem medo. O que vão fazer de mim? Ou tem vergonha por causa dos seus pecados. Mas, em Jesus, nós temos uma salvação. Se você tem algum problema, você pode encontrar a sua alforria plena na pessoa de Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo disse para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo, será liberto, será tirado desse sistema de aprisionamento. Você e a sua casa. Eu creio no poder salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali na cruz, ele realizou uma obra maravilhosa. Ele não só morreu por mim, mas ele morreu comigo. Eu estava naquela cruz. E você, Lázaro? Sim. Opa, resposta boa. Porque é aí que está a grande realidade. Nós fomos crucificados e ressuscitados em novidade de vida. Você pode crer no que a palavra de Deus diz. E aquilo é seu. A sua experiência. Amém. Obrigado, pastor Glênio. Deus abençoe sua vida. Deus fortaleça seu ministério. Obrigado por trazer essa palavra para o pessoal que está nos ouvindo agora de noite. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. E durma no travesseiro o sono do descanso da obra da cruz de Cristo. Deus abençoe sua vida. 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 E aí